O que você está fazendo aqui? Saia do meu quarto! Marevada, Maia! Por que você está tão nervosa? Porque eu não suporto olhar pra você. Por isso. Eu não vou ter culpa se o Dalit contar pro meu sogro quem é o bebê que está naquelas fotos, hein? O meu sogro sabe de quem é o bebê. Você sabe. Todos nós sabemos, Surya. Sabemos, sim. É da firanga com o seu marido. Bom. Capate. Mentirosa. Dakar! Safada, saia daqui! Chante, chante. Põe a força nos olhos. Nos olhos. Socorro! Socorro! Olha do meu quarto, Surya! Aqui. Socorro! Vamos continuar a aula. Calma, calma. Até os elefantes brigam mais quando estão diante de uma profeta. Calma. Socorro! Olha do meu quarto, Surya! Socorro! A história! Socorro! Alis, vai me atacando, Sogra! Ai, Sogra! Fica! Eu sou soorro! Alis, vai me atacando, Sogra! Ai, Senhor! Soorro! Não, não, não! Para, Maia! Para, Maia! Para, Maia! O que é isso? O que é isso? Ela está me atacando. Ai, prova, Maia! Sogra, eu não fiz nada. Eu só joguei a jarma. Diga-se, são bela. Ai, Papa! Papa, decomir o Sogra. Beijo que ela fez comigo. O que é isso, Maia? O que é isso? Você está mentindo. Eu vim arrumar o quarto e ela veio como um elefante furioso para vim de mim. Maia, vai aguentar, Sogra, por favor. Pauloto Ganesha não acredita em nada que ela diz. Ela mesma tirou o Sari. Ela tirou as coisas do cabelo. Eu não estou com medo. Maia, mas o que é isso, Maia? O que é que está acontecendo com você? Ai, Sogra... Você, você faça as suas malas, já! Tchau, Maia! Sogra! Pauloto Ganesha não me devolva. Não, você vai. Você vai, você vai ficar uns dias na casa da sua família. Quem sabe a sua mamadinha consegue de novo acender essas lamparinas do seu juízo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quando foi isso? Olha agora, Raj. Camila acabou de me telefonar. Parece que Maia vai passar o resto da semana na casa da família dela. E por que não me avisaram? Você devia domesticar a sua esposa, Raj. Maia parece um búfalo, sempre pronto para atacar a Súria. Amitá! Pois não é o que Maia me conta, Amitá. Maia é muito astuciosa. Veja aqueles torpedos. Pois ela disse que foi Súria quem mandou os torpedos. Arem, babadinho, vocês dois não vão discutir aqui. Você acredita no que é conveniente acreditar? E você acredita nas palavras de sua esposa? É sempre assim! Arem, Arem, Arem! Arem, Arem, Arem! Maia! Foi Súria, mamadinho. Súria está fazendo minha sogra se voltar contra mim. Gopalo está falando sério. Se Saib quiser, Gopalo vai com Saib para o Brasil. No Brasil eu teria condições de me esconder melhor, amor. Mas, em compensação, eu estaria muito mais engessado do que estou aqui. Muito mais impossibilitado de fazer qualquer coisa contra Ivone. Saib. Pensa. Por que ela seria presa? Porque me ajudou a simular minha própria morte. Porque me roubou lá em Dubai, mas quando todo mundo pensava que eu já estava morto. Entende? Não tem como ela se dar mal sozinha. O que acontecer com ela, ela me arrasta junto. Sunietse, aí discute. Por isso, ela pode até se dar o luxo de voltar para o Brasil. Por isso essa audácia dela. Ela sabe que eu não posso fazer nada contra ela. Se encontrar na rua, é melhor fingir que não conheço. Gopalo não está falando mais em procurar a polícia. Não? Dona Ivone não acredita que Saib vá fazer nenhuma denúncia. Porque estaria se denunciando também. Mas Gopalo não perde nada se denuncia Dona Ivone. Sim, mas... Se ela for presa... Ela não precisa ser presa. Dona Ivone vai ter medo de Gopalo. E vai acabar devolvendo uma parte do dinheiro. Saib pode não recuperar tudo, mas recupera uma parte. Bom... Não, então o clima é esse, né? Aliás, a falta de clima, como você está vendo. Estou chocada. Nunca pensei que o Ramiro fosse algum santo. Mas tudo tem limite, né? Não, limite é uma palavra que Ramiro Cadore não conhece. Não, a última você não sabe. O Murilo acabou de sair do hospital. É uma grife que fica em São Paulo chamada das Doidas. Por pacientes da Capes de Itapeda. Eles fazem de tudo. Bolam modelos, desfilam, tudo, tudo, tudo. Estou indo para São Paulo amanhã filmar. A clínica do Dr. Castanha vai fazer um desfile aqui na Lapa também. É. Mas me chama, eu quero ver isso. Não dá. Vem comigo, meu amor. Com licença. Com licença. Gente, parece que eles se acertaram, hein? Pois é, você acredita que ele ligou para a Camila para pedir autorização para namorar minha mãe? Ai, mentira. Ai, que fofo. Olha, eu não sei se ele está sendo cínico, eu não sei se ele está sendo sincero. Quero que minha mãe seja feliz, viva o que ela tem que viver. Claro, também acho. Tem que ser sim, imagina. Vem cá, me conta. E a história dos óvulos, como é que ficou? O gelinho, menina, está lá congeladinho. Na hora que me der na telha, ó, só descongelar. Isso, muito bem, fez muito bem. Mas sabe que a Aida tem uma filha casada na Índia, né? Mas então ela tem que ir com a gente nessa viagem da empresa. Exato. Ah, imagina, não. Bom, se depender de mim, ela vai. Eu praticamente acabei de chegar na Índia. A Camila não tem nem dois meses de casada. Como é que ela está se adaptando lá? Nenhum dos netos veio, hein? O Tarso está muito envergonhado, Murilo. E o doutor Castanho deu alguma explicação para esse encabulamento tardio? A mente dele está completamente desorganizada. A consciência dele se altera e volta ao normal. Imagina que terrível que é isso. Não, eu imagino, sim. Agora, eu prefiro ficar longe disso. Por que ele não se trata? Por que aquele pai e aquela mãe preferem lidar com isso do que admitir o problema dele? Você sabe, Murilo. A imprensa aqui, quem foi que chamou a Aida? O papai falou que fazia questão de uma cerimônia simples. Eu, Ramiro. Naturalmente, eu chamei, amor. Inclusive, as fotos e notícias. Melisa, por que você fez isso? Porque eu vou a julgamento. Não é, meu bem? Então, cairia muito bem agora uma foto ao lado do Murilo, mostrando para todo mundo como tudo aquilo não passou de um acidente. Não ia ser linda a foto? Todos nós conflaternizando. No casamento do vovô Cador e... Deixa eu ir lá falar com eles, tá? A minha vontade é ignorar. Mas eu vou lá falar com ele. Não vou perder a chance de dizer tudo o que eu penso e de tentar influenciá-lo de alguma maneira. É uma mudança de atitude em relação a você. Ah, não precisa nem perder seu tempo. Deixa eu tentar. Ramiro Cadori. Oi. Não está me reconhecendo. Achei que você não estava me reconhecendo. Você é inesquecível. Você ainda não tinha me dito isso. Uma falta minha. E está mais bonita ainda. Como se isso fosse possível, né? Ramiro em ação. Melissa já registrou. Quer ver como ela interrompe? Olha lá. Mulher bonita do lado do Ramiro. Querida, nem precisa ser bonita. Mãeirinho! Queridinha, voltou? Foi. Só umas férias. Tudo bom, Melissa? Tudo ótimo. Mãeirinho. Mãeirinho. A Raja está abatida como um guardal sem linha. Por que a senhora não perdoa a Maia? Mãeirinho. Deixa eu voltar só. Camila, eu também não fiquei feliz tendo que afastar a Maia daqui. Mas eu tinha que acabar com aquela guerra entre ela e Súria. Duas cunhadas têm que se tratar como duas irmãs e não como dois búfalos. Eu sei, mas... Mari, se Maia não escuta a sogra, ela vai ter que escutar a mãe dela. Cuxi deve estar muito envergonhada por não ter ensinado a filha a se comportar na família do marido. Vai. Uma semana passa rápido. Cada minuto nessa casa sem ela demora mais do que um ano inteiro pra passar. Aguante que ele é, Raja. Suniri, Bahia. O Baldi está voltando. Mamadi não vai querer que ele chegue em casa e não encontre o pequeno Krishna. Gare. 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 Ainda acordada, filho? Maria, diga. Maria, mamadinha. Eu queria tanto poder contar toda a verdade ao meu marido. Maria, não faça isso. Você condena você e a todos nós. Eu sei. Eu estou sempre com medo de ser descoberta. E o que é que você queria dizer? Que ele volte para a firanga estrangeira? Que o filho dele está ao lado dela e não ao seu lado? Bem, eu não quero perder meu marido, mamadinha. Então faça o que eu lhe ensinei. Suporte a tirania de Súria e cale-se para sempre. Esse é o preço que você tem que pagar para ficar com o Raj. Você lembra que eu te fiz uma pergunta que você não me respondeu? Qual pergunta? Eu achei bem estranha aquela história de você querer interferir no casamento do filho do seu Raj. Silvana, essa história... Você deu muito interesse na mulher dele. Pode falar a verdade. Você quer saber a verdade? Quer? Quero. É você que eu estou interessado. Pode acreditar. É você. Acredito. Inspira. Inspira. Bl structural. Basco, por favor. Desculpa te fazer esperar, mas... O que você quer me dizer? Você está indo embora, Lucas. É isso. Se for, por favor, me fala de uma vez. Eu não aguento mais essa tensão. Eu acho que aqui não é um bom lugar pra gente falar sobre isso. Eu não preciso ouvir explicações, Lucas. As explicações você dá depois, se você quiser. Se você achar que é necessário. Duda, eu acho que a gente pode conversar. Eu preciso ouvir. Sim ou não? Me diz, Lucas. Sim ou não? Quer tomar um café? Eu não quero café, eu quero uma resposta. Me dá dez minutos. Por favor, dez minutos. Fala, Lucas. Eu tô chateado, sim. Inseguro, se você quer saber. Mas, Lucas, eu já te disse... Pode ser que as coisas entre nós estavam claras. E estão claras? Não, não estão. Estão... Não estão, Duda. Eu não entendo. A gente já tinha se encontrado. Já tinha falado sobre isso. Agora, de repente, você muda de ideia e assim tudo de novo. Não, eu não mudei de ideia, Duda. Eu só não me esqueci. É isso, Lucas. Tudo em mim quer acreditar em você. Tudo em mim quer me tranquilizar dizendo que eu fiz a coisa certa, que eu joguei certo as minhas fichas. Mas eu tô inseguro. Eu já te expliquei isso tantas vezes. Não, nada que você me explique vai justificar o fato de você ter escondido de mim essa visita do seu Apache. O que que eu posso fazer, Lucas, pra mudar isso? Me fala. Eu não sei, Duda. E eu também não sei. Eu também confio em você. Eu também tô me sentindo sem chão. Você tá se sentindo sem chão? Eu sim. Será que você não percebe, Lucas, o quanto eu tô envolvida com você? Eu abri mão de tanta coisa. Eu abri mão até do dinheiro que a família do pai do Tony tá dando pra poder... Olha só como é que você fala. Olha só como é que você fala, Duda, o pai do Tony. O que que você quer que eu diga? Você não me assumiu como o pai do Tony. No íntimo, você não assumiu. Você que não assumiu, Lucas. No primeiro desentendimento, na primeira desconfiança, olha o que que você tá fazendo. Você tá recuando. Peraí, eu não tô recuando da paternidade. Eu jamais faria isso. Em nenhum momento eu tô recuando da paternidade. Mas você pediu um tempo. Eu pedi um tempo de você. E não da paternidade. Como é que seu Cadore conseguiu chegar até aquela conta? Algum rastro Raul deixou? Eu não posso perder essa história de vista. Se aquele estúpido a descoberto acaba me envolvendo também. E alguém acreditaria na história dele? É só uma questão de tempo. Com certeza alguém ia reconhecer uma fotografia minha no hotel de Dubai. Nós passamos tempo demais lá. Podia não acabar comigo, mas ia dar um trabalho danado. Pra quê? É melhor manter a situação sob controle. E tem como? Seu Cadore é a peça-chave. Aquele velho sempre foi uma pedra no meu sapato. Não me diga que você tá prestes a dar de presente a ele uma caixa de bobom como aquela que você deu ao Copal. É a melhor saída. Tirar seu Cadore de Senna. Eu insisto na hipótese que esses dois, esse casal aí, o Humberto Cunha e a Silvia Cadore, são mesmo dois laranjas. De mar e raja. Exatamente, os dois. Qual é que eles provam que mandou a correspondência pra Dubai, lá no Raul? Um rascunho no papel? Não prova nada. Existe algum recibo no correio? Eles têm provas que realmente o que eles estão dizendo é verdade? Esse rap tá meio esquisito mesmo, né, vô? Que que os detetives em Dubai falaram? Falaram que esse casal existe. E que se Humberto Cunha passou uma temporada no seu tempo, com a esposa. Olha, com a esposa. Se a Silvia Cadore não saiu daqui. A Silvia não saiu do Brasil. É melhor abrir essa história pro Ramiro. Ele tá indo pra lá, vô. Que? O Ramiro tá indo pra Índia? Meu amor! Cadore? Sim, querida. Posso entrar? Já estou pronta. Eu também estou pronta. Olha só. Tá bom, meu amor. Olha só. Eu estou pronta, vim. Falar nada, vim. Sim, sabe o que é? Nós vamos visitar o Castanho, não é, querida? É, coitado. Ele tá tão aborrecido, tão por baixo. Também, né? Ser largado assim na hora do casamento é pra traumatizar qualquer um, né? É. Então vamos, não é, Cidinha? É. Sabe o que é? Eu quero ir logo cedo porque eu quero passar na cidade tomar um chá como nos velhos tempos, não é? Piorou. Tá vendo? Piorou. Não sei porque eu fui lembrar dos velhos tempos, mas... Vovô, por que a garota fez isso? Já sabe? Eu vou te contar. Com alguma sorte, daqui a 50 anos talvez ele vá saber. Tom, vamos embora? Você já falou demais. Tchau, amor! No meu trabalho tem ó atrás do frangen Escondido É. Vai, vai, vai. Vai, vai! Tchau! 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 Piae! Tchau, vai eu, vai. Vai, vou sempre tudo. Bye, vou sempre tudo. Tchau! 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 Eu ainda estou engasgado com essa história toda de ontem. Mare. Mágoa aqui ali. O que é que está acontecendo na minha casa? O quê? Por que Mamadi protege esse homem que está desvirtuando nossa família inteira? Mardi, eu preciso saber. Eu soube que tinha nascido uma criança lá naquela casa. É? E fiquei pensando que aquela criança podia ser meu neto, Raje. Fiquei pensando nisso e mais. Pensei que Raje podia estar escondendo um filho fora do casamento. Ah, eu aguentei. Um filho? Meu neto? Sou. Eu podia ter um neto lá no Brasil, do outro lado do mundo, e não ia saber disso. E então o senhor... O senhor procurou por ela? Falou com ela? Procurei firanga estrangeira, falei com ela. Eu precisava saber. E por que não me disse? Porque eu não queria arranhar o seu casamento com Maia, meu filho. Eu não queria magoar Maia. Eu queria proteger vocês dois. Eu não queria que Maia ficasse sabendo. É? E então o senhor esteve com a Duda? É, é. Ela... Está bem. Está feliz. Está feliz. É. E... Você... Não é o pai dessa criança. Ela é o meu cotidinho. É claro que não, Maia. O que foi, Rani? Rarima! Ah, Rari, você pisou nela! Rarima, você esmagou! Aguã que ele é, Rani. O quê? Que Rari me esmagou? Rari, a formiga! Aguã. Eu vi! Está debaixo do seu pé, Rari, mas você pisou nela! Tique! Mesmo sabe, o que Rani está dizendo? Rani, você quer agora que Rari ande com o seu avô jainista com o nariz arrastando no chão, varrendo as pedras do caminho para não matar insetos e formigas? Sogra, são vidas. Vidas que valem tanto quanto as nossas, Tique! Sorry, Rani. Quem disse isso? O profeta. Você está dizendo que a minha vida vale a vida de uma formiga? Sogra, a senhora já pensou que essa formiga pode ser o seu tio? O seu avô? Ou algum antepassado seu, sogra? Já pensou nisso? Se meu avô fosse uma formiga, eu seria uma formiga! Você não pensa, Rani! Nós podemos reencarnar em qualquer animal, sogra. Nós podemos, sim! Koti! Sim, Marido! Sim, sim! Koti! Ah, Koti! Você sabe o telefone de Deva? Sim, eu sei! Ah, ela sogra por quê? Manu descobriu... Cuidado, Sariba! O que foi? Formiga! Mata! Manu descobriu tudo sobre a empresa onde o candidato a noivo de Deva trabalha? E agora Manu precisa do endereço do pai de Deva que está em Varanasi para contar a ele tudo o que Manu descobriu. Ah, eu vou buscar! Deva vai ter um noivo muito auspicioso! Muito auspicioso! Pariu? Muito auspicioso, Koti! Muito auspicioso! Que bom! Pelo menos assim Deva vai parar de perturbar o marido das outras! Tchiqui!